5 horas e 42 minutinhos, Bárbara Fava já tá por aqui, Babi, nossa editora de Internacional. Quero saber como é que essa semana começa pelo mundo. Babi, boa tarde. Oi, Paulinha, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Band News TV. É hora dos nossos destaques internacionais e eu começo justamente no México, porque o governo mexicano encontrou 100 menores de idade desacompanhados em um caminhão abandonado em uma rodovia de Veracruz, um estado do país. Esse veículo tinha migrantes e foi encontrado abandonado em uma rodovia ali da região. No total, 103 menores de idade e 212 adultos. A gente vê aí nas imagens esse pessoal aí reunido depois que a polícia encontrou esse caminhão abandonado. É uma situação, né, Paulinha? A gente fala bastante sobre a situação de imigração ilegal no México, ali na fronteira com os Estados Unidos também. Então, é uma história que chama a atenção das autoridades que estão investigando justamente o paradeiro do motorista, como essas pessoas foram parar aí nessa situação. O governo disse que os menores de idade, eles estão agora sob tutela do governo justamente para tentar encontrar aí a família e os adultos também agora vão caminhar para tentar legalizar a situação deles dentro do país. Então, é aí uma história que chama muito a atenção da comunidade internacional, já que a gente está sempre falando sobre imigração ilegal, sobre esse tipo de situação que coloca muita gente em perigo e que é justamente uma crise humanitária, né, Paulinha? Nossa, e acontece em tantos lugares do mundo, na Europa também muito. Agora, é claro que eu lembrei na hora, quando você falou da fronteira ali em Tijuana, com os Estados Unidos, do ex-presidente americano Donald Trump, que era super contra essa migração, dizendo que ia construir um muro, que nunca, eu acho que nem foi arquitetado esse muro, né, Babi? Sim, exatamente. É uma questão que não é de hoje, que se discute não só no México, mas como os Estados Unidos. A gente tem aí republicanos e democratas brigando sempre no Congresso por causa dessa pauta. Então, a gente tem aí essa história vinda do México. Paulinha, um outro destaque, você estava falando agora há pouco sobre igualdade de gênero, né? A gente tem aí um alerta, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, um alerta feito pela ONU, que, na verdade, é bem preocupante. O Antônio Guterres, num discurso aí de abertura de uma comissão sobre a situação feminina na ONU, ele disse que o mundo está há 300 anos da igualdade de gênero, da igualdade entre homens e mulheres. Esse alerta foi feito ali numa fala que ele estava justamente falando sobre o Afeganistão, que a gente acompanha as mulheres cada vez mais perdendo os seus direitos da vida pública, de estudar, de trabalhar. Mas esse gancho que ele deu não é só dizendo respeito justamente ao Afeganistão, mas também no mundo como um todo. Inclusive, dizendo sobre as últimas crises que a gente teve, como a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia que continua no leste europeu. dizendo que as mulheres e as meninas são sempre diretamente as primeiras afetadas a esse tipo de crise, continua sendo. E que, por isso, esse alerta é feito nesse momento, que no ritmo atual serão necessários 300 anos justamente para alcançar essa igualdade. Então, segundo ele, esses avanços estão evaporando. Esses avanços que a gente fala, que a gente luta tanto, estão evaporando, que é realmente aí uma fala bem triste, né, Paulinha, na Semana da Mulher. Nossa, desesperadora, viu? Até porque a gente estava falando há pouco da entrevista do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, aqui ao Luiz da Atena, hoje na Rádio Bandeirantes, falando que vai colocar em pauta na quarta-feira a relação de equidade, né? Reparação salarial para a mulher, ou seja, que a gente tem, não sei por que até hoje a gente não ganha o mesmo salário de homem que faz a mesma coisa que a gente. Pronto, acabou. Ah, não é a mesma função, tudo bem, mas se é. E aí, quando a gente acha que está avançando, a discussão está vindo, toda a questão do Afeganistão, a gente vê que eles estão anos atrás, então você imagina, 300 anos, não sei nem há quantos anos a mulher já queimou o sutiã e a gente está aqui ainda, ó, brigando para ganhar a mesma coisa. Exatamente, uma fala importante na sociedade. É, muito importante, mas desanimadora, como você falou. E o que que teve de briga generalizada? Porque aqui no Rio de Janeiro teve briga generalizada no futebol, acho que daqui a pouco eles vão vir como última notícia. E fora daqui? Pois é, Paulinha, no Parlamento da Georgia, a gente teve aí parlamentares numa briga generalizada, numa troca de socos, justamente numa sessão. A gente vê aí nas imagens e foi uma sessão, justamente, que debatia sobre uma lei que é bastante controversa, que diz respeito à regulamentação de agentes estrangeiros e que os críticos dessa lei dizem, justamente, que ela é inspirada numa lei russa de 2012, que é usada para reprimir sociedade civil e a mídia independente. Essa lei, se ela for aprovada, ela exige que organizações com mais de 20% de financiamento do exterior se registrem como agentes estrangeiros e que essas pessoas sejam monitoradas pelo Ministério da Justiça, com multas. E a gente teve aí essa briga justamente porque um parlamentar da oposição falou sobre essa lei, criticou bastante essa lei, que a gente vai acompanhar aí se vai ser aprovada ou não, mas o fato é que deu em briga, né? O que mais que a gente tem? Tem capas também pelo mundo? Temos capas pelo mundo. A gente começa com o El País, justamente, falando sobre a guerra na Ucrânia, porque a gente ainda tem aí essa batalha de Bakhmut, que é uma região extremamente importante. Hoje, a Ucrânia diz que não vai abandonar a cidade. O Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, se reuniu com comandantes para reforçar justamente a defesa nessa área, que a gente sabe que se os russos de fato conquistarem, vai ser uma baita conquista que pode desencadear justamente aí numa nova fase da guerra da Ucrânia. Então, isso é, claro, destaque. Indo agora para o México, a gente estava falando há pouco dos 100 imigrantes que foram encontrados, mas a gente tem também aí um caso que está preocupando bastante as autoridades, que é justamente quatro americanos foram baleados e depois sequestrados ali na fronteira entre Estados Unidos e México. As autoridades dos dois países dizem que estão em conjunto para tentar trabalhar e entender onde está o paradeiro desses americanos, entender por que ele estava indo para lá. Isso também é destaque nos Estados Unidos, no próximo portal que a gente tem, que é justamente dos Estados Unidos, que fala sobre esse caso. O FBI também está envolvido nessa investigação. Então, a gente, claro, vai seguir acompanhando. A gente tem aí autoridades mexicanas e americanas dizendo que estão trabalhando para localizar, são três homens e uma mulher que foram sequestrados. Parece que eles estavam atravessando aí em busca de medicamentos, mas a gente está de olho nessa história justamente para entender. Mas esses são os destaques por lá. E nos Estados Unidos, Paulinha, também é destaque justamente o ator Bruce Willis. Ah, eu vi. Que a gente está acompanhando a situação dele, né? E aí a esposa dele fez justamente um apelo nas redes sociais, mas quem tem os detalhes dessa história, né, justamente é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão. Boa tarde, Barão. O que ela disse justamente sobre o caso do ator, né? Olá, Bárbara. Boa tarde para você, para a Paula, para todo mundo no Brasil. Bruce Willis é um ator muito querido aqui nos Estados Unidos, em outras partes do mundo. O Brasil não é diferente, né? Fez muitos filmes, foi um dos principais atores de filmes de ação, Duro de Matar, e tantos outros por aí. E Bruce Willis está passando um momento difícil na vida dele. Ele foi diagnosticado com afasia, com demência, e agora está vivendo a situação delicada pessoal. Ele, na semana passada, chegou a ser visto caminhando nas ruas de Santa Mônica, ali na região de Los Angeles, na Califórnia, onde ele mora. E, evidentemente, muitos fotógrafos, né, os paparazzi, foram lá e fizeram fotos. E hoje, a esposa dele fez esse comunicado na internet pedindo para as pessoas não abordarem. Ele não está passando por um momento fácil, um momento tranquilo. Nesse pedido, ela pediu para não gritar com ele, para não chamá-lo, porque, evidentemente, a situação dele não é das melhores. A gente sabe muito bem que é o trabalho de muitos fotógrafos, ainda mais nessa região de Los Angeles, né, flagrar atores, atrizes que estão circulando nessa importante região da Califórnia, mas, no caso do Bruce Willis, vale esse alerta, porque a própria família admitiu que, em alguns momentos, ele tem se tornado violento. Ele não está nas suas faculdades mentais normais. Então, foi esse alerta, foi esse pedido feito. A família disse que, no tratamento dele, é orientado para que ele saia de casa, porque não fica o tempo inteiro preso dentro de casa. E é isso que a família tem tentado fazer, que ele tenha alguma rotina fora da sua casa. Mas, de qualquer forma, tudo é muito triste, ainda mais, devolvendo um ator tão querido, não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo todo. Pois é, muito triste. Ele que enfrentou preconceitos dentro da própria carreira, né? Que ele era só o homem da ação, até ele fazer o filme Sexto Sentido, que foi um supermarco aí, uma questão mais dramática mesmo. E é ali, é o que faz o paparazzi. Mas tem aquela cadeira que a gente estudou no jornalismo, né, Barão, chamada ética. Então, assim, a gente sempre tem que pensar no outro. E, hoje em dia, a corrida por um clique é ainda mais rápida, porque daí você já posta, enfim. Tem que ter solidariedade e respeito por alguém que trouxe tantas alegrias para a gente pela arte, né? Óbvio que eu já estou... Eu estou adorando que cada dia você está num lugar. Óbvio que eu vou perguntar onde você está hoje também, porque eu já adorei. Parece que é perto... Não sei onde é que é. Não vou. Não vou me arriscar, ô, Barão. Me conta. Não, estou aqui em Midtown, né? Mais ou menos perto aqui da Times Square. Mais ou menos perto da Times Square, aqui na Oitava Unida. Fica no centro, no meio da ilha de Manhattan, viu, Paulinha? É, eu ia arriscar algo perto da Times Square. Ainda estou bem. Está certo, Barão. Beijo para você. Até amanhã. Boa semana para vocês. Até mais. Valeu. Boa noite. Babi, beijo para você também. Até amanhã. Até amanhã, com mais destaques. Isso aí, combinadíssimo. Agora, vamos voltar aqui para o Brasil. Faltam oito...